Estados Unidos, Países Baixos, Luxemburgo e Espanha foram os que mais investiram aqui no Brasil no mês de maio. Vamos conhecer agora o exemplo de uma empresa espanhola que acredita nas oportunidades e no potencial de crescimento brasileiros. Está aí uma das bebidas que mais agradam o paladar do brasileiro. O país é o terceiro maior consumidor mundial de cerveja, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. E de olho nesse filão de mercado, essa cervejaria espanhola fincou pé por aqui em 2011. O foco são os clientes do segmento premium. São produtos realmente com um pouco de custo mais elevado, um trabalho de fermentação, de cozimento que leva muito mais tempo. Normalmente com ingredientes mais sofisticados, o que faz ser uma cerveja diferenciada daquilo que o brasileiro está acostumado a tomar. Já são 12 produtos disponíveis em 24 estados do país, entre cervejas e águas e 80 empregos diretos. Em 2014, a cervejaria também começou a produzir aqui no país e o plano é continuar investindo nos próximos anos. O nosso otimismo é muito grande, nós vamos continuar investindo. As vendas seguem crescendo e a intenção é fortalecer cada vez mais a marca no Brasil, se for consolidar nesse segmento premium, que é onde nós somos especialistas. E assim como esta cervejaria, outros investidores espanhóis também escolhem o Brasil para aportar recursos. Os números comprovam que a relação entre Espanha e Brasil andam bem no plano comercial. O país europeu é um dos que mais investem por aqui. No mês de maio, por exemplo, ocupou o quarto lugar da lista das nações que mais injetaram recursos no Brasil. E em abril, liderou o ranking. Já existe um fluxo comercial muito grande entre os dois países. A Câmara Espanhola, por exemplo, ela existe há 60 anos, então estamos há 60 anos atuando no Brasil. Mas é verdade que a partir da década de 90, houve um fluxo maior de investimento espanhol no país, motivado pelas privatizações. Então, os grandes investimentos espanhóis de grandes companhias começaram na década de 90. E desde então tem se consolidado e aumentado. A Câmara Espanhola, por exemplo, é um dos grandes investimentos espanhóis de grandes companhias de grandes investimentos.